A ONG Human Rights Watch fez um apelo à União Europeia e à União Africana para que pressionem o governo líbio por forma a que a violência contra o povo termine e que os responsáveis dos massacres sejam levados perante a justiça. Gostaríamos de ver os amigos da Líbia, a União Africana e a União Europeia dizer claramente que a violência contra manifestantes desarmados tem de parar, que estes crimes estão a ser cometidos e que quem os comete deve ser levado à justiça. Gostaríamos que toda a ajuda militar fosse cortada, que a internet fosse restaurada e que os jornalistas e grupos de defesa de direitos humanos pudessem entrar no país e ver o que se passa na realidade. Apesar das imagens emitidas há poucas horas pela televisão estatal Líbia, testemunhas citadas pela agência EF indicam que a situação em Trípoli é de extrema tensão, com cadáveres espalhados pelas ruas e disparos de artilharia pesada ouvidos em várias zonas da capital. Tchau!